Aí teve a votação ontem, logo na sequência houve um mal-estar ali entre o Vitor Hugo e o Pyong. Vamos começar a assistir. Bom, quem ia votar em mim não pode votar, que droga. Eu ia saber que eram os seis que iam votar em mim. Eu ia votar em você. Eu sei. Eu já tinha contado você. Você e a Gabi, eu já tinha contado. Seis ou sete, no máximo. Tanto que você é um próximo ao, viu, já. Ah, é? Nossa. Perigoso ele, né? Em cima do muro, por cac... Em cima do muro, não. Vai pra um lado, volta pro outro. Não, não mesmo. Aqui, ó, eu gosto dessas pessoas todinhas aqui, ó. Todas. Gosto, defendo Gisele. Tô gostando muito pra ela, pra ela. Eu quero que Gisele e Guilherme voltem. Agora você não quer. Segunda e terceira opção de voto de muitos é você. Planta em cima do muro. Não, eu jogo individualmente. Vitor, é porque você acha que você tem razão em tudo. Eu já sabia que você ia votar. Você acha que você sabe de tudo, só que você não sabe. Eu sabia que você ia votar em mim. Mas eu falei pra você. Não, você não falou, eu falei pra você. Eu não falou. Eu conversei com você em relação a isso. Treta, 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 treta. O pior é que você tá causando sendo uma coisa que ele já sabia que o meu voto era dele. O meu problema é com você. O meu problema é com você também. Então pronto. Desde o começo, exatamente. Mas é dois palitos. Desde o segundo dia. Você, pra mim, é o mais fraco da casa. Ainda bem que a sua opinião, ela não vale nada, perto de cem milhões de pessoas. Ainda bem. E eu nunca escondi o meu voto de você. Pelo contrário. A justificativa dela, pra mim, foi muito baixa. Ela se baseou numa coisa, de uma briguinha de um relacionamento nosso, que já foi resolvido, já foi desculpado. Você já me desculpou e você disse que acredita em mim. Mas eu tô muito confiante. Tô muito confiante. De verdade. Porque o que mais me importa é o que você sente por mim. E não o que os outros pensam de mim. Entendeu? Você é a pessoa mais importante pra mim. Tá. Tá? Não, eu sinto o culpado. Você não fez nada. Tá bom. Qual é o teu problema, cara? Qual é o teu problema? Você acha isso bonito? Você acha isso legal? Isso é muito feio. Essa é a sua autoconfiança. É ridícula. Você tá esquecendo que esse jogo aqui, é definido pelo público lá fora? Você tá esquecendo disso? Eu não. Quem é você pra achar quem é fraco, quem é forte? Te toca, Pyong. É a minha opinião. Te toca, Pyong. Você sabe o esforço individual que cada pessoa tem aqui dentro? É a minha opinião, Vitor. Você sabe disso? É a minha opinião. Vitor. Sabia disso? Fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Sim. Parabéns. Mas é exatamente isso que eu tô querendo. Porque você chega nas outras pessoas, dando a sua opinião, sendo que ela é completamente errada. Você percebe o que você faz? É. E ainda fica colocando pilha, fica provocando as outras pessoas. Isso tudo as pessoas tão vendo, Pyong. Eu sei. As pessoas tão vendo. Você tá julgando o que é certo e errado. Você fez muitas coisas erradas. E você vai ser julgado por isso. Quando eu entrei lá pra votar, inclusive, foi exatamente isso que eu falei. Eu sei. Ah, você sabe até o que eu falei lá dentro? Caraca, você é gênio demais, velho. Mas eu sabia que você ia votar. Caraca, você é trilouco, velho. Parabéns, hein? Você sabe até que é você que vai ganhar, né? Inclusive. Eu não. Parabéns, Pyong. Parabéns. Parabéns. Na mesma coisa que você se engrandece, é no mesmo lugar que você vai cair. É, eu tenho certeza. É no mesmo lugar. Porque os meus amigos aqui dentro, eles me conhecem. E eu te dei a oportunidade pra você me conhecer. Eu sei. Enfim. Porque a gente... Tá bom. É isso aí. É isso aí. Parabéns. E aí